Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Espanhol Fácil para Brasileiros. Eu sou o Rodrigo Sandrini, seu professor de espanhol. Pegue seu caderno porque hoje tem aula de espanhol e nós vamos aprender as cores, mas não simplesmente as cores. A gente vai falar também de pronúncia plural e dar exemplos dessas cores que eu vou ensinar para vocês, ok? Então fique aqui até o fim. Já deixa o like porque isso é muito importante para o canal crescer, para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Aliás, compartilhe com seus amigos para que eles também possam aprender espanhol, ok? Se você não é inscrito, se inscreva agora. Isso é muito importante, pois toda semana um ou dois vídeos novos para você. Vamos aprender os colores? Então, uma coisa que eu quero falar é sobre a palavra color, tá bom? A palavra color é uma palavra masculina, então eu não posso falar la color como se fosse feminino, usando o artigo definido la. Ah, la color é errado, é incorreto. Você tem que falar el color masculino. Então, o plural seria los colores. El color, los colores. Repite comigo. El color, los colores. Qual é tu color favorito? Olha só que interessante, né? Porque color não é masculino. Então o adjetivo combina com o substantivo. Color favorito. E não color favorita, tá bom? Qual é tu color favorito? Mi color favorito é el azul. Y el tuyo. Vamos, então, conhecer los colores em espanhol. Então, começando por el rojo. Vemos aqui a pronúncia dessa palavra. Isso é importante e é um falso cognato também. Porque rojo não é roxo em português. Rojo, primeiro que é vermelho. E a pronúncia, quando o R começa uma palavra, a pronúncia é sempre vibrante. Com o R vibrante. Então, você vai sempre falar assim, com a língua tocando os dentes superiores muito rapidamente. Rojo, rojo. Ok? Então vamos ver as variações que a gente tem aqui com a palavra rojo. Primeiro a gente tem a forma no plural. Você pode falar rojos ou rojas. Tem feminino e masculino. Depende do substantivo. Se este vem no singular ou vem no plural. E se está como masculino ou feminino. Então, rojo, rojos, roja, roja. Então, temos aqui, plural, rojos, rojas. Ejemplo. La sangre é roja. O livro é rojo. Ok? Então, repite comigo. Repite comigo. La sangre é roja. Sangre é uma palavra feminina também em espanhol. Então, combinam com o substantivo. La sangre é roja. E o livro é rojo. E se fosse no plural, professor? O livro ou os libros são rojos. Sangre não tem plural. É uma palavra que não podemos contar. Só la sangre, singular. Tá bom? La sangre é roja. Passamos para a seguinte... Passamos para o seguinte... É o seguinte color. Vamos à palavra gris. Sabia que gris em forma significa cinza? Muito bem. Vamos aqui para algumas formas e exemplos. Então, o plural, o plural da palavra gris é grises. Simplesmente aqui, o que acontece? Para eu passar para o plural, eu tenho que colocar o E e o S. Quando a palavra termina em consoante. Igual a palavra professor. Termina com R. Para passar pelo plural, professores. Então, a mesma regra se aplica aqui. Gris, grises. Ejemplo. La casa es gris. Plural. Las casas son grises. Vale? Vamos a la siguiente forma. Agora vamos para a palavra morado, né? Você lembra lá que vermelho é rojo? Que significa vermelho? Então, nós temos a palavra morado, que significa roxo. Vamos para os exemplos. Plural. Morados, moradas, também singular, né? A forma no singular, no plural. E feminino, masculino. Ejemplos. La mochila es morada. El vaso es morado. Então, la mochila es morada. E el vaso es morado. Vamos para a seguinte cor. Agora vamos para a cor amarillo. Amarillo, amarelo. Pronúncia, também interessante aqui, da pronúncia do amarelo. Você depende da região que você vai estar, tá? Se você está na Argentina ou no Uruguai, eles falam como se fosse assim, ó. Como se estivesse chiando alguma coisa. Amarillo. Você pode escutar um som de LH em alguns outros países, com amarillo. Ou também uma variação como amarillo. Mas, a maioria dos países se fala com o som de amarillo, ok? E amarillo tem variação de gênero também. Amarillo, amarilla e de número plural. Amarillo, amarillos. Amarilla, amarillas. Vamos a los ejemplos. Ejemplo. El sol es amarillo. Las tinelas son amarillas. Muy bien. Seguinte cor. Então, agora vamos para a cor azul. Lembrando que o L, ele vai sempre ser pronunciado dessa forma. Elevando a língua até o céu da boca. Azul. Como a palavra hospital. Nunca com som de U, como a gente faz em português no final. Hospital, hospital, azul, não. Azul. Vamos usar alguns exemplos. E qual que é o plural da palavra azul? Você lembra que eu falei lá, anteriormente, que quando a palavra termina em consoante, a gente simplesmente tem que colocar E e S. Como aconteceu lá com a palavra gris. Gris, grises. Aqui, azul, azules. Ok? Vamos a alguns ejemplos. El mar es azul. El mar es azul. Las pelotas son azules. Las pelotas son azules. Ok? El mar es azul. Las pelotas son azules. Muito bem. Vamos usar a seguinte cor. Vamos usar a palavra naranja. Olha só que legal. Que significa laranja, né? A pronúncia, que interessante, que é sempre oral. Nará, naranja, naranja. No naran, naran, isso seria português. Naranja. E o J, esse som de um R aspirado. Ra, ra, naranja, naranja. Exemplos, e qual o plural? Terminou em consoante, terminou em vogal. A, E, I, O, U. Simplesmente você acrescenta o S. Então, por exemplo, naranja, naranjas. Ok? Isso é importante. E vamos para um exemplo. La naranja es naranja. La naranja es naranja. Muy bien. A seguinte cor é a palavra negro. Que em português significa preto. Negro também. Ok? É uma palavra que você pode colocar o S aí para colocá-la no plural. Porque termina em vogal. Negro. Negros. A regra de gramática. Então, basicamente é essa. Palavras que terminam em vogal. A, I, O, você coloca o S. Palavras que terminam em consoante, como a gente viu anteriormente, com a palavra gris, azul. Ok? Professor. A gente acrescenta E e S para fazer o plural. Ok? Aqui nesse caso, negro. Negros. Vamos a los ejemplos. El zapato es negro. Los zapatos son negros. Importante. Singular, plural. Então, a palavra negro. Vamos a mais um color agora. Blanco. Parecido com o português. Branco. Plural aí. Nós temos blancos e blancas. Feminino e masculino também. Tem variação de gênero. Ejemplos. La paloma es blanca. Las palomas são blancas. Paloma é bomba. Em português. Vamos usar o seguinte color. Roça. Lembra lá da palavra rojo, que a gente tem que vibrar o R quando começa? Mesma coisa aqui. Roça. E fechando o O, não é? Roça. Sempre fechando. Fechado. Roça. Ok? Repete com o maestro. Roça. Então, a palavrinha no plural fica roças, pela mesma regra, terminando em vogal. Roças. Ejemplo. La muñeca es roça. Se fosse assim no plural. Las muñecas son roças. Muy bien. Vamos lá. Quase a las últimas. Marrom. O R quando está, dois R's, quando há doble R, também nós temos essa vibração com o R aqui, com a língua. Rrr. Então, marrom. Em alguns lugares também se fala café. Ok? Para a palavra marrom em português. Marrom. Vamos, então. Qual que é o plural? Vamos ver se você lembra. A palavra termina em N, que é uma consoante, né? Então, o que nós temos que acrescentar para passá-la ao plural? O E e o S. Marrom. Marrones. Ok? Azul. Azules. É a mesma regla. Muito bem. Ejemplos. El osso. Osso, que é um falso cognato também. Cuidado. O osso é urso. Em espanhol, não é osso do corpo humano, por exemplo. Que seria hueso. Nesse caso, el osso é marrom. El osso é marrom. E plural. Los osso são marrones. Vale? Vamos a seguir para a última forma. Ou para o último color. Color verde. Pronúncia o som do V em espanhol. O nosso V vai ser sempre com o som de B. Então, cês. Verde. Verde. Vamos a ver. Acá, ela foi em plural. Terminou em vogal. Coloco S. Verdes. Ejemplo. La lechuga. O alface. É alface. La lechuga es verde. Las lechugas são verdes. Chegamos aqui ao final de mais uma aula. E eu espero que essa aula você tenha gostado muito dela. Deixe o seu like, que isso é importante para o canal. Se inscreva se você não é inscrito. E nos vemos em meu próximo vídeo. Hasta luego. Tchau.